Quase a sua rapaz! Você tá pensando em quem? Eu sou a polícia rapaz. E pelo jeito você tá dirigindo bêbado aí. Mas que jeito que a polícia... Cadê a farda? Eu tô a Paisana! Ah, Paisana? Eu já ouvi falar dos senhores eu sou Paisana. E por acaso você tem um mandato pra tá mexendo comigo aqui? Tá aqui o mandato, rapaz Desça já do carro e me acompanha Mas eu não bimbi nada Brincadeira, depois diz que a bíblia te arranca confusão Pessoal, o vídeo é de humor, mas o assunto é sério Se beber, não dirija Por que que não deve beber e dirigir? Pois a gente não pode beber e dirigir pra não ir preso Não, errou, repita de novo Rapaz, a gente não pode beber e dirigir pra não causar acidente no trânsito Agora acertou